NBR 13278, argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos, determinação da densidade de massa e do teor de ar incorporado. Então, a norma, ela traz algumas recomendações, aquela coisa padrão, as normas de referências. Bom, a aparelhagem que vai ser necessária para executar uma balança com resolução de 0,1 grama, um recipiente rígido, cilíndrico, de material não absorvente, calibrado conforme o item 5.2, que é o próximo que a gente vai ver, com capacidade de 400 cm³, altura aproximada de 85 mm e diâmetro aproximado de 80 mm. Então, um recipiente tem que ser desse formato aqui, que é o que a norma traz. Uma espátula com lâmina de comprimento de, no mínimo, 150 mm e largura de 20 mm. Uma placa de vidro plano transparente, com seção quadrada de aproximadamente 100 mm de lado, espessura mínima de 3 mm e os utensílios básicos de laboratório que a gente sempre utiliza. Então, a parte da execução. A primeira coisa é calibrar esse recipiente cilíndrico. Você pode, por quê? Você precisa tirar o volume dele. Então, a norma traz esse sistema e aí até sugiro que você faça, primeiro, medindo o normal, né? Vai lá, com a trena, mede largura, comprimento, todas as medidas e calcula o volume. Como ele é cilíndrico, né? Pi vezes raio ao quadrado, tal, vezes altura, você vai ter o volume. E aí faça o procedimento que a norma determina, que é, primeiro, pesar esse recipiente vazio com a placa de vidro e aí registra essa massa. Aí você enche o recipiente com água, água destilada ou desmineralizada e registra, anota esse volume que foi da água. Rasa o recipiente com a placa de vidro, você enche ela, aí você vai lá e põe a placa em cima, né? Garantindo que não permaneçam bolhas de ar. Você vai olhar ali superficialmente. E aí pesa-se, novamente, o recipiente com a água e a placa de vidro, registrando sua massa. E aí calcula o volume. Então, o volume do recipiente é igual ao MA, que está aqui a massa dele com a água, menos o MV, que é a massa dele vazio. Então, essa é a primeira parte, a calibração do recipiente. A argamassa, ela deve ser preparada conforme já prescrito na NBR 13276. Então, essa norma, eu já tenho um vídeo aqui no canal, NBR 13276, que é de índice de consistência da argamassa. E aqui a gente explica como que faz o ensaio e toda essa questão do preparo. Então, é só se atentar aqui, né? A norma, ela nem explica, ela já remete, leia a 13276. Caso para você está mais fácil, aí assista essa explicação. Bom, aí o procedimento de execução. Primeiro, colocação da argamassa no recipiente cilíndrico. Imediatamente após o preparo da argamassa, introduzir suavemente, com colher ou concha, porções de argamassa no recipiente cilíndrico calibrado, formando três camadas de altura aproximadamente iguais. Então, aqui, na aparelhagem, a gente tem a altura aproximada de 85 milímetros, 8 centímetros e meio. Então, você vai dividir ali mais ou menos 3 centímetros cada camada. Não precisa nem estar medindo ali certinho na treina. É meio visual, né? Agora, você pode também, antes de fazer o ensaio, fazer umas marcações do lado de fora para te facilitar nisso. Em cada camada, aplicar 20 golpes ao longo do perímetro da argamassa. Cada golpe corresponde à entrada e à saída da espátula na posição vertical. Então, você vai ir cravando a espátula. Na primeira camada, a espátula não deve bater fortemente contra o fundo do recipiente. Então, detalhe, não deve bater fortemente. Então, pode encostar, mas sem força. Por quê? Se você bater fortemente, você pode estar vibrando ali. E aí, já está indo além do que os 20 golpes. E nas demais camadas, a espátula deve ser aplicada somente com a força necessária para penetrar na superfície da camada imediatamente inferior. Ou seja, lá na última camada, você não pode atravessar tudo. No máximo, você encosta ali onde era a outra camada. No máximo, a zona de transição entre uma camada e outra. Então, tem que ter essa noção de força relacionada com o espaço. Após a execução e golpeamento de cada camada, efetuar três quedas do recipiente com altura aproximadamente de 3 centímetros. É pegar o recipiente, gente, ali na bancada, você ergue ele um pouquinho, assim, 3 centímetros e solta. Três vezes. Ergueu, soltou ele. Ergueu, soltou. Bem simples, uma altura pequena de 3 centímetros. Então, só para essa força da gravidade, para dar uma adensada melhor nele e retirar algum vazio que possa ter ficado. E aí, vem aqui. Ao final, não devem ficar vazios entre a argamassa e a parede do recipiente. Então, é para, tipo, assentar essa massa ali. Aí, três... É, 5, 3, 4. Arrasar o recipiente com a espátula em duas passadas ortogonais entre si, fazendo movimentos de vai e vem com inclinação de 45 graus em relação à superfície da massa. Então, você vai passar, deslizar a espátula num sentido e depois no outro só duas vezes, né? Para ficar alisando muito ali, não. Então, é bem claro aqui. Após a eliminação de qualquer partícula ou água aderida à parede externa do recipiente, porque, na hora que você der essa passada espátula, pode cair material ali, argamassa, sujar. Então, aquele utensílio ali, um dos que tem que estar lá, é um pano úmido. Limpa toda a borba, toda a parte exterior do recipiente. E aí, você pesar e registrar a massa do molde com argamassa, o MC. Resultado, muito simples, então. Calcular a densidade de massa da argamassa, que vai ser chamado por D, no estado fresco, em quilogramas por metro cúbico. Então, quilo por metro cúbico é uma unidade. Através da equação D, que é a densidade, é igual a MC, massa do recipiente cilíndrico, contendo argamassa. Menos MV, massa do recipiente cilíndrico vazio, dividido por VR, o volume do recipiente cilíndrico em centímetros cúbicos. Então, aqui ele põe em grama as massas, o volume aqui em centímetros cúbicos, e depois ele está aqui multiplicando por mil, que é para já deixar na unidade desejada que vai trabalhar, quilo por metro cúbico. A densidade de massa da argamassa, D, no estado fresco, deve ser expressa em quilogramas por metro cúbico arredondada ao inteiro mais próximo. E também é possível a gente calcular o teor de ar incorporado, que é assim, para você classificar se a argamassa é leve, ela é padrão, ou se é uma argamassa pesada. Então, aí você depende do agregado, depende do aditivo, para o que você quer. Mas como que mede, então, isso? A fórmula é A, que representa o teor de ar incorporado, é igual a 100 vezes, entre parênteses, 1, menos D, que é essa densidade de massa, que a gente acabou de calcular ali, dividido por Dt, que é a densidade de massa teórica. Então, se for uma argamassa industrializada, aí está aqui a fórmula, o que você precisa para calcular esse Dt, mas se for uma argamassa dosada e preparada em obra, essa que você fez aí na betoneira, tudo certinho, tem essa outra fórmula aqui, e aí eu recomendo que tenha uma aula aqui que eu fiz só explicando isso, que é a aula aqui de dosagem de argamassa, que eu ensino a fazer como que calcula o traço, como que converte traço em volume para traço em massa, e aqui tem a explicação disso aqui. Por que é teórica? Porque ela vem do... A gente se calcula com base no traço e nos valores das massas específicas dos próprios materiais separados. Você tem a massa específica do cimento, da cal, da areia, da água. Então você soma esses valores aqui. Então aqui está bem explicado, bem detalhado. Você entra nesse vídeo aqui de dosagem de argamassa, que está aqui. Aí tem aqui a introdução, traço em volume, aí tem a parte aqui, a massa específica teórica da argamassa, o cálculo, e aí depois o cálculo do consumo dos materiais, tudo. Então se você não tiver dificuldade, está aqui esse vídeo, ou se não, está aqui a fórmula mais direta, que é a mesma coisa que tem naquela explicação ali. Então é isso, as duas coisas que a gente vai calcular aqui. Densidade de massa e teor de ar incorporado. Por fim, a norma traz aqui que o relatório deve indicar expressamente, no mínimo, o seguinte, a característica do material submetido ao ensaio, tipo, cor, lote, data de fabricação, marca, o básico, você tem que relatar, aqui, marca comercial do produto, do fabricante, no caso se for dos materiais separados, se produziu, se é uma argamassa industrializada, os dados dela. A proporção de água barra argamassa nidra, em massa, o fato, a quantidade de água que foi feita na mistura, e os resultados ali das duas expressões. Então é um ensaio bem simples e muito importante, super relevante aí, que é a NBR 13278. Argamassa para assentamento, revestimento de paredes e petos, determinação da densidade de massa, e no Teuro Diário Incorporado.